Bora, 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 dá-lhe calor! Vamos! Está a ir bem, está a ir bem, vamos! Já está! Boa, a primeira! Eu não sei ir de punho pelado. Tens que ir, tens que ir. Nesta mota tens que ir. A mota vai aos chaltes. Tens que dar uma afinaçãozita de uns cliques, se calhar. Olha, o Fábio anda de mota uma vez de 3 em 3 anos. Vem lá. E até estou parvo de ele ter subido isto. Muito bom! Vamos lá! Música Oh carajo! Puta a foda! Está a primeira! Carajo! Sem abrir a válvula mas a foda sobe na mesma! Que os pés nos traímos! Que os pés nos traímos! Sem abrir a válvula! Viste ele a berro? E ele não andava mais! Vamos lá até com ele! Carajo! Se está bem carafas! Eu tenho que vir na minha e tenho que ganhar confiança! Está bom, está bom! Deixa-me dizer ao pessoal para ir! Cante subida aqui! Toda a gente a subir aqui impecável! Os portugueses, os espanhóis! Não querem deitar não faz mal! Ninos! Para ali tios! Para lá! Esquerda! Agora vamos para o monte de Girumelo! Subir ali! Uma boa subida! Descer para o outro lado! Subir depois ao castelo de Girumelo! Vamos lá! Opa! Estavam aqui um diazinho à maneira de enduro! Uma boa turma! Uma boa equipe a trabalho hoje! A empresa a faturar! Está bom! Hehehe! Alta paisagem aqui! Boa tarde! Está à primeira! Está bom! Opa! Alta paisagem! Opa! Tchau! Tchau!